A justiça continua ouvindo os envolvidos no caso Marceline. Hoje foi a vez de Rafael Leal dos Santos, que teria disparado contra a estudante Denise Almeida. Priscila Gama traz os detalhes pra gente. Olá Priscila! Olá Amaral, é isso mesmo. O caso Marceline teve mais um capítulo. Hoje foi feita a última acariação com o acusado Rafael Leal dos Santos, conhecido como Salsicha, e os delegados de polícia sobre o caso de tentativa de homicídio que aconteceu em novembro do ano passado contra a estudante Denise Almeida. Agora, a justiça está em cumprimento de alguns esclarecimentos sobre o que foi ouvido dos réus para encerrar a instrução. Só que algumas decisões foram requeridas pelo Ministério Público Estadual. Quando eu concedi a medida cautelar para Marceline e para Karen, eu concedi a liberdade provisória, mas apliquei a medida cautelar de uso de tornozela eletrônica. E também para Marceline a entrega do passaporte. Para Karen foi só a tornozela eletrônica. A defesa da acusada Marceline ingressou com abascorpos no tribunal, requerendo que fosse retirada a tornozeleira. E esse abascorpos está para o tribunal julgar. Ao mesmo passo, dessa minha decisão de liberação da Marceline e da Karen, o Ministério Público interpôs também um recurso. Um recurso distrito. E também está para o tribunal julgar. E a gente está aguardando a manifestação do tribunal com relação a esses dois pedidos. O Ministério Público revogou a soltura de Marceline porque não tinha motivos suficientes para a liberação dela. Agora, a decisão de procedência ou improcedência vai depender do relator que vai analisar o caso. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Priscila, pelas informações. E hoje de manhã, a polícia apresentou o taxista suspeito de participar do assassinato de um colega de profissão durante uma briga. O crime foi no início desse mês. Emanuel Pablício de Assis Jesus, de 32 anos, é suspeito de assassinar Siguerug Adelha Exachica, também de 32 anos. Os dois trabalhavam como taxistas e iniciaram uma briga depois de um acidente de trânsito. Foi uma batida de carro envolvendo uma terceira pessoa que não participou das agressões, que deixou o local depois da batida, mas que chamou os outros taxistas para dar apoio e, de repente, uma briga generalizada. Outro suspeito é procurado, Madson Maciel dos Santos. Segundo a polícia, ele desferiu golpes de chave de fenda no taxista. A mãe da vítima também esteve na delegacia e cobrou que todos os envolvidos sejam entregues à justiça. O que me dói muito mais é que era um filho que cuidava de mim. Eu, Juliana Gadelha, chegando aos meus 60 anos, meu filho acordava para me fazer café, almoço, era meu parceiro de vida. Eles tiraram meu parceiro de resto de vida. E eu quero que entregue os que estão fora. Eu não vou descansar. Emanuel foi encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde aguarda julgamento. Ele vai responder por homicídio. E na segunda reportagem da série sobre água que o Jornal em Tempo exibe essa semana, você vai ver o tamanho do prejuízo que o desperdício causa aqui na capital. Água tem, mas sempre acaba faltando em alguns lugares. Água, desperdício, prejuízo para quem paga a conta e também para a concessionária que precisa bombear duas vezes mais água do que Manaus realmente necessita. Isso reflete também nos custos das tarifas. Não há necessidade de se produzir água para o dobro da cidade. Isso encarece energia, produtos químicos em dobro. E isso pode refletir, contratualmente a gente pode reduzir as tarifas caso esses custos operacionais sejam diminuídos. Então, a prática da fraude, do desperdício, ela reflete em toda a sociedade. Na forma de pagamento, na forma da utilização, na ausência da água. Na zona norte, canos aéreos abastecem de água clandestina as casas do outro lado. Vai ficar do jeito que está, né? Porque ninguém pode ficar sem água, né? Até eles colocam água. Esperando regularizar, não tem como ficar sem. É. Estamos esperando eles ligados, né? Porque eles passaram pegando o nome do pessoal, mas até agora não teve solução nenhuma. São 250 milhões de litros de água usados de maneira irregular ou desperdiçados por dia. O equivalente a encher sem piscinas olímpicas. De um lado, o desperdício. Do outro, a falta. Dona Maria se esforça com o balde para conseguir um pouco de água que usa nesta casa, no Grande Vitória, zona leste da capital. A gente apara, aí daqui carrega o balde, morre lá para a tarde, banheiro para a gente tomar banho. Mudei usar, tomar banho, né? Fazer as coisas. Segundo a Organização das Nações Unidas, cada pessoa precisa de 110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene. Mas, no Brasil, a demanda chega a 200 litros. O banho é uma prática diária que consome grande quantidade de água. Uma ducha de 15 minutos consome 135 litros de água. Se o registro for fechado ao se ensaboar, o tempo reduz para 5 minutos e o consumo cai para 45 litros. Mas essa é apenas uma das formas de diminuir o desperdício de água. A Dalberto usou a criatividade e o resultado é a água bem mais barata e desperdício zero. Fez a minha encanação todinha. Uma hora de chuva grossa eu consigo economizar, captar 5 mil litros de água, né? E o que dá para mim uma durabilidade de 15 dias para eu consumir essa água. Ele apara a água da chuva e armazena nesta piscina de 90 mil litros. Depois de tratada, a água é usada em todas as tarefas da casa. A conta de água caiu de R$ 242,00 para R$ 26,00 por mês. Exemplo de como a economia pode ajudar no abastecimento. Uma lição que transforma a maneira de se pensar a gestão da água. Na capital, localizada na maior bacia hidrográfica do mundo, superar o desperdício e o desvio de água também significa a garantia de que as próximas gerações não vão enfrentar escassez. Um princípio básico para alcançar a sustentabilidade. E amanhã vamos mostrar as grandes mudanças no ciclo da água e que as fortes estiagens no sudeste do país botam em dúvida se a água pode acabar ou não. O Jornal em Tempo desta sexta-feira termina aqui, mas você pode rever as nossas reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Pode também interagir conosco pelo nosso número do WhatsApp. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta a se ver amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho